Olá, meu irmão, que a paz, que o amor do Senhor te renove. Mais um dia, e aqui estamos, graças a Deus. Hoje vamos fazer a leitura do livro Vida Feliz, uma psicografia de Divaldo Franco pelo espírito de Joana, Joana de Ângeles. A lição é a 101 e nos diz, Necessitas de serenidade a cada passo, serenidade para discernir, atuar e viver. A vida é galopante e muda, muda os seus cenários a cada minuto, exigindo permanente serenidade a fim de não esmagar as pessoas. Quem se aflija e tente seguir a velocidade ciclópica destes dias, arrebenta-se, porque sai de uma para outra situação com muita rapidez. Sem mesmo tempo para adaptação na fase anterior. As notícias chegam e os acontecimentos passam, produzindo imenso desgaste emocional, mental e físico. Resguarda-te na serenidade, preservando os equipamentos da tua existência, que estão programados para uso adequado e não para o abuso. É isso. Nós viemos com uma programação de vida, meu irmão, e necessitamos muita cautela, porque muitas vezes nós superdimensionamos os acontecimentos, é muito natural, porque ainda somos muito ligados à matéria. A matéria não só ao vil metal, não é só ao dinheiro que falamos. Há os nossos bens atemporais, que são nossos filhos, nossos netos, nossos cônjuges, nossos amigos, nossos companheiros de jornada. Nós criamos histórias, criamos laços, criamos memórias. E passar pelo movimento da vida, do vir a ser, das ondas que acontecem a todo instante, requer de nós muita fé. Isso não tem nada a ver com a religião. Essa fé que impera, seja num projeto, seja dentro das normas do que seguimos, em termos de educação, da literatura, da música, daquilo que nos faz ser mais inteiros. Isso é ter fé. É alimentarmos o porvir em dias melhores. A religião vem e cria dogmas, e cria nomes, e cria rótulos. E ter fé é ter a segurança dessa intimidade com o universo, que não sai assinando as suas obras, mas que está aqui todos os dias, nos brindando com o raiar do sol, com a chuva, com o sorrisinho de uma criança, ou com a malcriação dela também. Ter fé, meu irmão, é essa a sensação de que podemos esperar e confiar que dias melhores chegarão. Quantas não foram as vezes que você se viu aturdido, envolto a tribulações, e que viu sumir do seu rosto aquele bonito sorriso. E você continuou, e você não desistiu, mesmo quando tudo parecia impossível, não é? Continue, continue assim, seguindo adiante, sorrindo, como diz aquela música Smile, de Charlene Chaplin. Segue adiante, confia, porque não há mal que dure para sempre. E mesmo que você não acredite, há um pai bondoso, que não premia uns e outros, não. Por isso, o ir e vir da vida, essa vida que é única, mas que é longa e infinita, as nossas viagens ao mundo, que são inúmeras, guarde sempre dentro do seu coração a certeza de que sempre dias melhores virão. E que, como você venceu, já há vários obstáculos ali atrás, você vai vencer esse também. Confie que a força do renovo te anime. Até mais, meu irmão. Até mais.